Voltamos com o nosso CTB, agora conversando sobre a parte de sinalização, sobre as modalidades. Primeiramente, conversando sobre a parte vertical, como podemos ver aqui, nós temos algumas modos de sinalização, essa forma vertical, geralmente em regulamentação, obrigação, proibição e gera infração, como podemos ver aqui. Ok, proibido esse tipo de manobra, no meu ponto onde eu estou aqui, visualizando, proibido a curva à direita. Ok, pessoal? Vamos seguindo? As placas de advertência alertam o condutor, é uma placa de recomendação. Vocês podem observar que é uma placa amarela, com o desenho em tinta preta, e é aquela hora que a gente vê a placa e a gente se liga, olha, tem uma coisa acontecendo, logo à frente pode acontecer alguma coisa. A placa branca são aquelas placas educativas, uso cinto de segurança, obedeça a sinalização, luz baixa ao cruzar os veículos, entre outros. Pessoal, eu peço para vocês darem uma ênfase, quem está estudando para a prova da Guarda Municipal de Vila Velha, com relação às placas. Logo mais à frente, eu vou passar para os senhores até uma questão, ok, de placas, porque eu vi que em uma prova do Instituto Consulplan, que eles aderiram à questão de placas. Não é muito comum em concurso público a aplicação de questões com placas, mas percebi que tinha uma questão que envolvia placas. Por isso, passando dentro do nosso conteúdo, lembrando que é de suma importância você acompanhar o CTB, a Lei Seca, aquela que está no site do Planalto, com mais de 300 artigos, acompanhar, ler aquelas resoluções, junto com o Código de Trânsito Brasileiro, fazer aquilo de cabeceira aí da sua cama. Porque são dez questões, na prova da Guarda Municipal de Vila Velha, de CTB, temos que estar afiado. Vamos prosseguir? A placa indicativa é, claro, indicar, orientar, informar e educar. Como podemos ver, né, essa placa verde, né, indicando uma situação que poderia seguir, né, o tráfego logo à frente, ou entrar para a direita da minha posição aqui. Seguimos, hein? Verde, indicação, aqui, Zona Oeste, Dutra, São Luís, Teresina, Retorno, Azul, local, local, né? Lapa, Avenida Navegantes, Boqueirão, entre outros. Pessoal, a placa marrom, atrativo turístico, placa de identificação de atrativo turístico, praia, patrimônio natural, muito bom, né? Serviços, placa azul com fundo branco, em desenho branco. Serviço mecânico, abastecimento, área de estacionamento. Como eu falei com os senhores, né, devido a uma questão do Instituto Consulplan, eu acompanhei uma das provas, uma questão referente a essa questão de placas, eu vou estar junto com os senhores aqui, essa questão do Instituto Consulplan, ok? Vamos fazer uma análise das placas. Analise as placas de regulamentação a seguir. Figura 1, figura 2 e figura 3, como vocês podem indicar aqui na tela. As placas 1, 2 e 3, respectivamente, letra A, passagem obrigatória, sentido de circulação, pista, siga em frente, sentido de circulação 1, opção B, sentido de circulação, passagem obrigatória, ou siga em frente, opção C, siga em frente, passagem obrigatória, ou 3, sentido de circulação da via, opção D, passagem obrigatória, siga em frente, ou sentido de circulação da pista. Dá um segundinho para você pensar, o que você acha, hein? Pessoal, como eu havia dito, é de suma importância dar uma olhada na questão de placas, pois há uma grande possibilidade de talvez cair uma questão dentro da própria guarda no municipal de Vila Velha. Aqui, nesse contexto, podemos infligir que a primeira opção diz que é o sentido da circulação, ok, pessoal? A segunda opção, passagem obrigatória, e a terceira, siga em frente, assim, sendo a opção B como a correta. Ok, pessoal? Vamos prosseguir? Sinalizações, já falamos das sinalizações verticais, agora vamos seguir para as sinalizações horizontais. Longitudinal. Classificação. Bem simples aqui colocando, tá, pessoal? Aqui na tela para vocês acompanharem. Simples, contínua, seccionada. É simples como podemos ver, uma linha reta, seccionada, tracejada. Dupla, ela é contínua, ok? Seccionada, duas faixas tracejadas, e a contínua e seccionada. Tracejada e uma linha reta, ok? Lembrando como, quando existir a faixa contínua, ok? O senhor não pode, a senhora não pode fazer a ultrapassagem, ok? Com o seu veículo. Não pode fazer esse movimento. Já com um local que a linha esteja tracejada, é que indique que o senhor pode fazer o movimento de ultrapassagem, ou de passagem com o seu veículo. Ok, pessoal? Fica bastante atento aí. O desenho do carro está maravilhoso, né, pessoal? Cores. Amarelo, indica mão dupla, estacionamento ou parada. Branco, sentido único, delimitação ou inscrição. vermelho, ciclofaixa, ciclovia, hospital ou farmácia. Isso lembrando das placas, tá, pessoal? Azul, portador de deficiência e preto de contraste. Lembrando, pessoal, que são aquelas faixas na sinalização horizontal, que ficam na pista, ok? Essas cores. Quando você chega, né, para estacionar e ver, pintado ao chão, uma, 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 uma demarcação azul com o desenho de um cadeirante, azul, e a cadeira e o cadeirante, pintado em branco, é o portador de deficiência nas cores horizontais. Transversal, faixa de reteção aqui, por exemplo, e a faixa de pedestres. Bastante simples e claro, né? Bem didático. Canalização. Essas marcas de canalização têm o objetivo de orientar o fluxo e tráfego da via, direcionar a circulação de veículos e regulamentando áreas de pavimento não utilizáveis. Ou seja, áreas onde o veículo não pode passar e que controlam o trânsito, como vocês podem acompanhar nessa faixa de canalização, essa separando as vias. Então, você, nós temos um sentido aqui da via e o outro sentido, o senhor não pode trafegar aqui no meio. Isso que quer dizer, né? Delimitação de estacionamento parada em inscrições. Questão de estacionamento, por exemplo, vou dar um exemplo para os senhores. Aqui uma via, né, essa aqui é o pedaço de estacionamento que você pode colocar o seu carro. Aqui, na hora que você vai fazer o seu caminho, nós temos uma curva. Aqui tem uma faixa de canalização, tá vendo? Toda pintada como essa aqui. Onde o senhor, com o seu carro, o senhor não pode fazer estacionamento. Na curva, já sabemos que não pode estacionar, né? Impedindo até a visão para a próxima faixa, a continuidade da faixa. Para isso, por um exemplo, é feita a pintura ao solo na faixa de canalização. Vamos seguir? Uma questão. Guarda Municipal de Trânsito e Transportes. De Paraná. Oram. Instituto Consuplã, hein? Vamos lá. No Brasil, cabe ao Estado promover o transporte à população? Novamente. Essa questão é uma questão muito de interpretação de texto, tá, pessoal? Ficar bastante atentos. No Brasil, cabe ao Estado promover o transporte à população e a gestão dos sistemas de transporte coletivo. É da alçada do poder público no nível 70% dos brasileiros não sabem interpretar o que lêem. Então, essa é uma questão fácil, mas se não tiver um grau de interpretação, de repente, pode se complicar. Resumindo aqui, vai ficar muito fácil até para você matar charada. De repente, pode estar um pouco complicado. Mas, resumindo, é que cabe ao Estado promover o transporte à população. Vamos pensar um pouco o que seria isso? Pensa comigo aí em casa. Voltando, hein? No Brasil, cabe ao Estado promover o transporte à população e a gestão do sistema de transporte. Vamos trazer isso aqui para o Espírito Santo? Sistema Transcall, quer dizer, basicamente, que o sistema que o sistema é gerido e administrado pelo governo do Estado. Ok? E esse transporte coletivo, ele pode, em outra esfera, também ser gerido e administrado? Será que pode? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos pensar. Em qual esfera nós temos também transporte à população? Ok? Em que administração pode ser em outro nível? Será que é federal, municipal, privado? Pô, já matou a charada, ficou fácil depois de tanta explicação. A gente traz para os municípios, por exemplo, em Vitória, nós temos os chamados verdinhos, não é isso que é de administração municipal? E aqui, em Vila Velha, nós temos da Viação São Remo, que também é administrado pelo município de Vila Velha. É um consórcio, feito uma licitação ao qual cede-se a uma empresa determinada por um determinado período essa questão de utilização de transporte coletivo. Então, essa aqui, questão D, ficou muito fácil depois de toda essa explicação. Sinais sonoros. Olha o que o Gêmeo Luizão trouxer para os senhores para ficar mais do que simples de entender a questão dos sonoros. Vou só apito aqui. Vamos lá, vamos falar sobre os silvios agora, tá, pessoal? Silvios. Silvio breve. Um silvio. Seguir. De novo, hein? Fique atento. Um silvio. Seguir. Dois silvios. Parar. Lembrando, silvio breve. Um silvio longo. Diminuir a marcha. Muito simples, né? Agora, jamais... Quando você estiver fazendo a prova aí, de repente, aí, numa questão dessa, você vai lembrar do Gêmeo Luizão, vai morrer de rir, e com certeza vai matar essa questão. Um silvio breve. Seguir. Dois silvios breves. Parar. E um silvio longo. Diminuir a marcha. Vamos seguir, galera. Veículo. Artigo 96. As classificações. Tração. Lembrando sempre quando estamos falando de tração, estamos falando de força. espécie. Para que serve esse veículo, a utilização dele? Categoria. Utilizar. Tração. Primeiro deles, né? Automotor, incluindo elétrico. Sem trilho. Fique atento com isso, hein? Elétrico. Bonde com trilho. Propulsão humana. Exemplo, uma bicicleta. Ao qual o ser humano, né? Faz essa tração, essa força motora para que esse tipo de veículo que se locomove. Acho que já ficou claro para os senhores. Tração animal. Ok? A carroça, levando uma carga. Charrete, levando passageiro. Tração animal, é um animal que conduz, né? Um tipo de suporte ao qual, quando você está tratando de carroça, é carga, e quando for charrete, é levando passageiro, pessoas. Reboque. Como podemos ver, está bem assinalado pela figura aqui. o reboque, o reboque, quando falamos em separado e o semireboque articulado. Falar agora de espécies, tá, pessoal? Quando falamos de passageiro, bicicleta, ciclomotor até 50 cilindradas, motoneta, agora vem a pegada, hein? Entre motoneta e motocicleta. Quando falamos de motoneta, é sentado, quando você garupa na moto, você fica sentado. Exemplo dela é o abismo. Você pode perceber, quando você vai garupar na abismo, você monta e fica sentado. Já no motocicleta, é montado quando você faz o movimento, ok? Por exemplo, uma CG. Continuando, triciclo, quadriciclo, automóvel até 8 pessoas mais o motorista, ok? Lembrando que esse tipo de automóvel, categoria B, micro-ônibus até 20 passageiros, ônibus, mais de 20 passageiros, bonde, prende no trilho, reboque, semi-reboque, charrete de passageiro. Carga, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque, semi-reboque, carroça e carro de mão. Vamos seguir, hein? Lembrando, pessoal, não deixe de ler o CTB. Misto, caminhoneta, utilitário, entre outros, ok? Veículos mistos, caminhoneta, utilitário, outros. Caminhoneta, poxa, professor Luiz, eu não sei nem o que é uma caminhoneta, quanto menos um utilitário, ok? Uma caminhoneta, a gente pode caracterizar por uma pampazinha, ao qual você tem a pessoa à frente e a carga vai no compartimento atrás e aberto. Já o utilitário, a gente pode caracterizar, por exemplo, como uma fiorina, ao qual vai o passageiro logo à frente e a carga no compartimento fechado na parte de trás. Ok, pessoal? Vamos seguindo? Veículos de competição, especiais, trailer e motorhome. Estamos falando de classificações, hein, pessoal? Se liga. Categorias de veículos. Veículos, nós definimos pelas placas, né? Coloquei as duas aqui para vocês terem um parâmetro, um parâmetro, nós temos uma placa antiga, todos sabemos que as placas mudaram para o Mercosul, mas para você ter uma noção de como era e mais ou menos de como ficou. Basicamente tudo muito igual, tá, pessoal? Veículo de placa de particular, ok? Que é aquele veículo normal que transita, né? Veículos de aluguel, que seriam chamados, né, os veículos comerciais. Esses veículos são conhecidos, por exemplo, como o táxi, né? O famoso táxi, para facilitar para vocês. Os veículos de aprendizagem de autoescola, ok? Os veículos de placas especiais, oficiais, diplomáticos de colecionador. Aquele de colecionador, como sabemos, aquele famoso carro de placa preta, né? Esses carros mais antigos, entre outros. Diplomáticos, né, de referências federais. Vamos seguir, hein, pessoal? Fique atento, hein? Artigo 130 ao 135, falando de licenciamento. Permite transitar, né? O certificado de licença veicular, certificado de registro de licença veicular. Vale salientar, né? O de uso bélico não precisa licenciar, né, ok? Aqueles militares, veículos militares. Novos não precisa, entre uma fábrica e um município desse licenciamento. Requisição de emissão. Quitados os débitos. Inspeção veicular. CRLV de porte obrigatório. Fique atento, hein, pessoal. Vamos para cima, hein? Transferência de propriedade. Propriedade antiga tem até 30 dias para fazê-lo. Não fazendo, gera um alto de infração. Lembrando que sempre, nesse momento de transferência, uma cópia autenticada, datada e assinada. Habilitação. Agora vamos falar de categorias para os condutores. Categoria A. Motos e triciclos. B. Carros de passeio. C. Veículos de carga acima de 3.500 toneladas. Veículos de mais de 8 passageiros, incluindo motorista. Categoria E. Veículos de unidade acoplada acima de 6 toneladas. Todos caracterizados por imagem e foto, como você pode acompanhar. E se liga para se ligar, hein? Abrangença. Veículo automotor mais elétrica. DETRAN, questão de inspeção, entre outros. Reboque e semi-reboque. Propulsão humana. O município é que faz a gestão, né? Gere a questão de normas referente à propulsão humana. Requisito. Para tirar a carteira de motorista. Ser penalmente imputável. Saber ler e escrever. Possuir identidade e CPF. Vamos falar de categorias de habilitações, tá, pessoal? Ó, categorias. Veículos, agora falando de categorias de veículos. Duas ou três rodas com ou sem ser SAITCAR. Vale para ciclomotor também. Aqui vemos uma moto. Esse instrumento, muito usado na Segunda Guerra Mundial para levar, entre outros equipamentos e outros soldados, é chamado de SAITCAR. Agora com o Gêmeo Luizão, você já sabe o que significa isso. Prosseguimos. B, veículos não abrangidos pela categoria A. São os veículos da categoria B, né, pessoal? É claro, né? Veículos de até 3.500 toneladas. Lugares para oito pessoas contando motorista. Observação. Dirige motorhome até C. Categoria B. Dirige motorhome até 6.000 quilos. Não mais de oito pessoas. Categoria C. PBT, né, peso bruto. Mais de 3.500 toneladas. Menos de 6.000. Caminhãozinho aqui. Veículo D. De transporte. Mais de oito pessoas. Caracterizado pelo ônibus. Categoria E. Combinação de mais de humanidade. Ok? Uma articulação aqui, por exemplo, nesse caminhão da Coca-Cola. Unidade tratora que acopla junto. Categoria CDE mais acoplação. Acoplação do veículo, a gente fala, né? Que é o modo de tração. Veículo, caminhão, mais essa junção. Unidade tracionada de PBT, mais de 6.000 quilos. Lembrando a categoria. Ok? É para mais de oito pessoas. Condução de escolares. Autorização. Falando do veículo agora, tá, pessoal? Depois nós vamos falar, né, de condução de escolares, mas para o condutor. Quais são os seus deveres? Primeiro para o veículo. O veículo tem que ter registro de veículo de passageiros. Inspeção semestral de equipe de seguro obrigatório. Faixa horizontal de 40 centímetros de largura. Escola escrito em preto. Tacógrafo, como os caminhões. Bateu, teve algum tipo de colisão. Teve o tacógrafo a marcar a velocidade para tentar identificar qual foi o motivo, se excedeu ou não o limite de velocidade desse veículo de escolares. Então, falando dos requisitos para o veículo, né, de escolares. Agora, os requisitos para o condutor, quem vai pilotar. Maior de 21 anos, categoria D, não ter falta gravíssima, grave, reincidente na média, nos últimos 12 meses. Poxa, para ser um piloto, né, de escolares, tem que estar em dia com a sua carteira. Curso especializado, um curso voltado, né, doutrinado para condução de escolares. Não exclui, essa aqui é legal, tá pessoal, fique atento a isso aqui. Não exclui o município de solicitar mais requisitos. O que significa isso? Que o município de cada estado pode colocar um adendo, né, ter mais algum tipo de requisito para que se libere, né, o condutor do seu município para o transporte de escolares. Isso é questão de prova, já vinha uma questão de prova, tá? Certidões negativas. Imagina, né, você já pensou, né, ter um filho seu, um parente seu, sendo conduzido com alguém que tem essas certidões negativas, né, respondendo isso. Seria inviável. Então, uma forma bem pensada, né, de proteger nossas crianças aí com transporte de escolares. Tem que ter certidão negativa de corrupção de menores, homicídio, estrupo e roubo. Ficar bastante atento a isso aí. Caramba, bastante coisa, né, vamos parar para analisar, né, não só o veículo, mas muitos requisitos até para o próprio condutor, né, para conduzir um veículo de escolares. Nada melhor, né, ter cuidado das nossas crianças. Veículo de aprendizagem, faixa amarela de 20 centímetros, aqui, por exemplo, estamos caracterizados pelo autoescola. Veículo eventualmente utilizado. Resumindo, basicamente usado só para esse tipo de operação, né? Moto, frete, registro da categoria de aluguel, plaquinha aqui na aluguel, protetor, mata cachorro, ok, corta pipas, inspeção semestral, proibido essas cargas, inflamável, explosivo e tótus. Já pensou a moto explodir no meio da rua? Salva, é claro, gás e água mineral. Esses são os requisitos da moto, na questão do motofrete, na questão de condução do veículo, tá? O veículo tem que ter esses equipamentos. Agora, pessoal, vamos entrar numa parte muito importante do CTB, que são as medidas administrativas versus as penalidades. Depois que a Gêmea Luizão explicar, vai ficar bastante claro, top, você vai se sentir em casa. Elas se entrelaçam entre as outras, mas o importante dentro das questões é saber o que é uma penalidade e o que é uma medida administrativa e quem vem em cada situação. Vamos destrinchar isso? Vamos lá. Alguns exemplos de penalidades. Advertência por escrito, multa, suspensão de dirigir, cassação da permissão para dirigir, cassação da CNH, frequência de reciclagem. Essa é uma penalidade imposta, ok, em determinadas infrações aos condutores. Medidas administrativas. Aí você pode até perceber aí que, algumas vezes, se trata da parte do veículo. Remoção do veículo, retenção, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, a EG do condutor, recolhimento de documento, animais, transborda, excesso de carga, realização de testes de economia e exames. Dica e bizurro do Luizão. Tudo que começa com a letra R e T é medida administrativa. Retenção, remoção, transbordo. Ficar bastante atento. Tem R e E, é medida administrativa. Está perdido, não sei o que é medida administrativa, ou também não sei o que é penalidade, começa com R, é medida administrativa. Ok, pessoal? Vamos seguir. Vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre, fazer essa brincadeira entre medida administrativa e as penalidades. Vai ficar bastante simples, ao final de tudo, você vai ficar craque nesse ponto do CTB. A aplicação dessas medidas administrativas. Agentes e autoridades sobre a circunstituição da via. Objetivo, impedir a continuidade da infração. Você toma uma medida administrativa para que a infração não continue acontecendo. Vamos? Modalidades. Retenção. Retirada momentânea. Sanar a irregularidade. Quando não for possível sanar no local, autua, mas recolhimento do certificado de registro de licenciamento veicular, conceder prazo razoável. É possível sanar somente a autuação. Quando possível sanar, somente será lavrado o auto de infração. Isso que quer dizer. Vamos dar um exemplo. O condutor está dirigindo com seus pneus carecas. Só dá um prazo razoável para que seja feita a troca, se for viável dentro daquele momento ali a troca dos pneus. Ok? E sendo feita essa troca dos pneus ali naquele momento, o senhor somente faz uma autodifração referente aos pneus que estão naquele momento de desgaste. Não aconteceu dentro dessa retenção, dessa parada que o senhor parou a moto, o agente, a autoridade no trânsito, não conseguiu sanar naquele momento. Infelizmente, tem que ser compelido a medida administrativa de remoção do veículo e também recolhimento de documento. Ok? Ficou claro? Quando você faz essa retenção, você para naquele momento, ok? Você reteve. E naquele momento o senhor teve que tomar um tipo de atitude para sanar aquele tipo de situação, o senhor está tomando, ciência, né? Estou fazendo parte de uma medida administrativa, sanando aquela pane no momento. Vamos seguir, gente? Recolhimento, ok? Da CNH. Somente quando previsto na infração, ou, por exemplo, em suspeita de adulteração. Tem alguns artigos do CTB que cabem, ok? O recolhimento da CNH. E quando existir a suspeita de adulteração, também é feito esse recolhimento. Lembrando, dica do Jaime Luizão, hein? Sempre com recolhimento do recibo. Não pode sair tomando a carteira de habilitação de todo mundo no meio da rua, não. Ok? Remoção. A ação da autoridade competente sobre a via, ok? Termo de remoção. Liberação, taxas, reparo, depósito público particular. Prazo de seis meses após leilão. Bom, destrinchar aqui com você sobre esse assunto de remoção. A ação da autoridade competente sobre a via. Vou trazer um contexto aqui pra Vila Velha. O senhor, é, Luizão, né? Guarda Municipal de Vila Velha. Nós temos algumas vias que são de competências federais e outras de competências estaduais, ok? Eu, Jaime Luizão, sou competente para cuidar das vias da questão municipal. Existem algumas vias que são de autoridade de competência estadual. Trazendo aqui pra Vila Velha, a rodovia Darly Santos. É de competência das autuações da fiscalização da parte do Estado, ok? Do BPTRAN. Já falamos sobre competência em alguns slides e vídeos atrás. Esse tipo de competência, ok? Só pode ser feito pela pessoa de circunscrição da via. Eu tenho autoridade. A minha jurisdição sobre a via. Se a guarda tiver um convênio com o governo do Estado, aí sim, pode ser autuado aí nas vias estaduais juntamente com o BPTRAN. Também, né, ali próximo do porto de Capoaba, nós temos vícios que são federais. O jogo é o mesmo. Tendo esse convênio, pode ser lavrado o auto de infração. Termo de remoção. Tanto no recolhimento do SNH quanto na remoção do veículo, nós temos que ter um termo. Tem que ter um recibo aí para recolher o veículo do cidadão. Até para entregar, né, como se fosse um laudo, né, uma afirmação de que o veículo dele está sendo removido. Depois de removido, para liberação desse veículo. Existem taxas, né, por exemplo, vou dar um exemplo de uma remoção de veículo, taxa de guincho, taxa de padiz de pátio e do reparo. Se você coloca a lanterna quebrada, para sair do pátio também, por exemplo, a lanterna tem que ser consertada. O depósito pode ser público particular. Lembrando que na maioria dos casos aqui do Espírito Santo, todos são os convênios de pátio, por exemplo, são públicos. Mas em alguns locais são particulares, os débitos devem ser pagos também. Muito atento, hein? Prazo, falando de prazo. Questão de prova, o pessoal gosta muito. Passou de seis meses no pátio, leilão do seu veículo. Não adianta chororô. Ok, pessoal? Vamos prosseguir? Novamente, recolhimento do CRV mediante recibo na suspeita de adulteração, não havendo a transferências em 30 dias, também, né? Um auto de infração referente, deixar de dar baixa de desmancho na seguradora. No desmancho ou na seguradora. Também tem que dar baixa, ok? Senão, também gera um auto de infração se for, né? Pego com esse documento em algum lugar, esse veículo tiver em alguma posição que seja fiscalizado. Recolhimento do CRV mediante recibo, já falei alguns minutos atrás, na suspeita de adulteração, irregularidade não sanada no local, como usei de exemplo, os pneus da moto. Essa CRV vencida, deixar de dar baixa no mesmo esquema do slide anterior, no desmancho ou na seguradora. transbordo de carga, excesso de carga, tá, pessoal? Peso excedente, expensas ao proprietário do veículo, não possível sanar, recolhimento ao pátio. Realização de teste de alcoolimia. Qualquer concentração, estamos já começando a falar, né? De beber e dirigir. Uma das partes, né, que o pessoal mais adora é dar questões de prova. Qualquer concentração gera uma penalidade. Artigo 303, crime de trânsito, ok? Acima de 0,3 miligramas de ar expirado. 6,0 decigramas no sangue em teste. Passando bem rápido, né, para falar, voltando aqui, passando bem rápido para falar com vocês a respeito de alcoolimia, que não tem jeito, tem que passar para falar sobre isso. Ele vai ser mais bem explicado aí nos crimes de trânsito. O professor Gomes, aqui no Terra Concurso, vai dar essa parte, né, de crimes de trânsito para vocês e vai estar explicando, claro, detalhadamente, cada crime de trânsito, entre eles, essa questão de alcoolimia aí, junto ao trânsito. recolhimento de animais, regra, devolver, né, ao seu dono, tendo, né, pagamento de multa e custos, exceção, leilão, venda ou adoção. Ele largou esse animal, não tem mais interesse sobre ele, ok? Na exceção, fazer o leilão do animal, venda ou doação. Na regra, sempre devolver após o pagamento de débitos, multas e custos. Claro, sabe que se vai a um local, existem vários municípios, cada um tem a sua doutrina, mas, quando recolhido o animal, tem sempre gasto com expensas, né? O local, por exemplo, o cavalo, o local onde vai ficar, né, o estábulo, questão de alimentação, entre outros. Seguindo, hein? Está chegando a hora da prova, hein? Realização de exames, alteração de habilitação, ok? Nada mais é do que você querendo subir de categoria. Aptidão física e mental, legislação, direção veicular, primeiros socorros. Isso também é entre os requisitos. Vamos falar um pouquinho agora de penalidades. Conversando um pouco desse joguinho, esse jogo de medidas administrativas versus penalidades que se cruzam dentro do CTB, agora é a hora das penalidades. Aplicação à autoridade do trânsito, ok? Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, nós temos, já conversamos, né, já foi dada a aula do Sistema Nacional de Trânsito, que é uma engrenagem, é um sistema com uma máquina, com vários órgãos, várias entidades, ao qual, né, tem autoridade dentro do seu quadrado em cada esfera, junto ao trânsito brasileiro. e aqui estamos falando sobre as penalidades e quem tem essa autoridade. Detran, DENIT, DER, PF, PRF, perdão, e órgãos municipais. Cada um dentro do seu quadrado. Lembrando que, por exemplo, PRF é questão de fiscalização ali no local, com seus agentes. sujeito passivo, em condutor, atos de direção, responsável pelos atos da sua direção, proprietário em condições do veículo, condutor no atos da direção, condutor proprietário nas condições do veículo, observação, responsabilidade solidária dentro de determinadas infrações. Condutor proprietário, transportador e embarcador, ok? Quando o valor, por exemplo, declarado em nota, se o valor excede declarado em nota, vários atores aqui são responsabilizados por essa infração, ok? Como acabei de falar, responsabilização da pessoa jurídica, resolução 710 de 2017, apresentar o condutor em 15 dias. Por exemplo, quando o ato infracional vai para uma determinada empresa, como conversamos aqui, o transportador, o transportador, por exemplo, uma grande empresa e uma transportadora, ela tem até 15 dias na questão jurídica em determinadas infrações para apresentar, para responder sobre essa infração. Vamos seguir, pessoal? Modalidades de penalidades, advertência por escrito, discricionário, infrações leves ou média, reincidente, aplicação ou pedestre. a advertência por escrito quando é, nada mais é, quando é aplicada a advertência por escrito. Ela é discricionária em infrações leves ou medias, não reincidente, duas vezes no período de 12 meses ou na aplicação a pedestres. multa leve, sabemos que são 3 pontos no valor de 88,38, lembrando que estamos gravando no ano de 2022, pode sofrer alterações mais à frente, média, 4 pontos, valor de R$130,16, grave, 5 pontos, R$195,23, gravíssima, 7 pontos, os R$293,47, os fatores multiplicadores sabemos que existem infrações que multiplicam em determinadas situações, podendo ser multiplicado duas vezes mais, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, vinte vezes e sessenta vezes mais. Já pensou o que esse cara fez, hein? Para ter um fator multiplicador em sessenta vezes mais, hein? Esse camarada está totalmente desequilibrado dentro do trânsito, né, pessoal? Bora, guerreiro, bora, guerreira. Agora vamos falar do AIT, não poderá conter. O que é isso aí? O que o AIT não poderá conter? O que é isso, professor Luizão? O alto de infração, né? O alto de infração de trânsito. Aquele alto que você recebe quando comete uma infração de trânsito, quando acontece aí essa retenção, esse contato do agente de trânsito, um guarda municipal, o responsável sobre o trânsito da VI. Nesse alto de infração não pode conter rasuras, emendas, uso de corretivos ou qualquer tipo de adulteração. Resumindo, tem que ser o mais transparente possível. Vamos continuar? Suspensão. 20 pontos quando o condutor tiver duas ou mais infrações gravíssimas em um período de 12 meses. 30 pontos quando o condutor tiver uma infração gravíssima registrada no período de 12 meses. 40 pontos quando não houver nenhuma infração gravíssima registrada no período de 12 meses. Após ultrapassar as pontuações, reciclagem. Observação. Reciclagem. Existe a possibilidade de uma reciclagem preventiva nas carteiras de habilitações. C, D e E. A partir dos 14 pontos pode ser feita essa reciclagem, esse tipo de reciclagem preventiva para que não estoure a quantidade de pontos. Não poderá ser feita essa reciclagem preventiva dentro do período de 12 meses. Prosseguindo. Caçação da permissão para dirigir. Caçação da permissão para dirigir juntamente com, é claro, estourando esses pontos. Acontece também a caçação da CNH. Quando for flagrado dirigindo na suspensão da CNH existe a caçação ou decisão judicial ou residente nesses artigos aqui. Resumindo, a caçação acontece quando um desses tópicos aqui for alcançados. Flagrado dirigindo a suspensão direito na decisão judicial e em alguns desses artigos. 162, 163, 165 alguns deles contêm a questão do racha. Vou deixar para a questão de estudo, dar uma olhadinha nesses artigos que estão em vermelho aqui porque lembrando, vocês têm que ter o costume de ler o CTB. São vários artigos e é de suma importância a leitura deles. no curso de reciclagem. Suspenso, acidente grave, independente de processo, existe a necessidade de uma reciclagem, condenado por química de trânsito e outros artigos e resoluções constando no CONTRAN. Lembrando, CONTRAN, nosso órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Em algumas aulas atrás já ouvimos. Infrações de trânsito. O agente da autoridade de trânsito compete sob sua jurisdição, sob sua jurisdição, será competente para lavrar lotos de infração, o AIT. Já falamos, que cada um em seu quadrado. Polícia Rodoviária Federal em suas rodovias, a Polícia Militar nas rodovias estaduais, os agentes de trânsito, juntamente com os guardas municipais, nas vias municipais. Havendo convênio, pode ser lavrado o auto de infração de uma jurisdição à outra. O agente de trânsito, ao presenciar o cometimento da infração de trânsito, lavrará o respectivo auto. A gente costuma dizer, nós somos da área da guarda municipal, que constatada a infração, lavrar-se-á o auto. Aplicar também as medidas cabíveis a cada tipo de infração. constitui infração à inobservância a qualquer preceito da legislação do trânsito, as normas emanadas no CTB do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão de entidade de trânsito competente. A autuação é o ato administrativo de autoridade de trânsito os seus agentes sendo formalizado por meio da lavratura do auto de infração. Infrações simultâneas. Agora é um ponto interessante. As infrações simultâneas podem ser concorrentes ou concomitantes. O que é isso, Luizão? Pelo amor de Deus, me explica. Vai ficar fácil. Segura que você vai entender. Concorrentes, o cometimento da infração tem como consequências o cometimento de uma infração tem como consequência o cometimento de outra. Exemplo. Ultrapassar pelo acostamento, artigo 202, e B, transitar com o veículo pelo acostamento, artigo 193. Neste caso, deverá ser feito um único auto de infração, ok? Um único AIT. Vamos seguir? Essas são as concorrentes, hein? Infrações concomitantes. O cometimento de uma infração não implica no cometimento de outra. Exemplo. Não reduzir a velocidade de forma compatível à segurança do trânsito ao ultrapassar o ciclista, artigo 220. E B, não manter a distância de um metro e meio ao ultrapassar a bicicleta, artigo 201. Ok? O cometimento de uma infração não implica no cometimento da outra. Muita atenção com isso, hein, pessoal? E para finalizarmos aí essa parte, o auto de infração deverá ser impresso em duas vias, no mínimo. Uma via dele deverá ser utilizada pelo órgão ou entidade de trânsito para procedimentos administrativos. É aquele que vai para os órgãos competentes para ser lavrado na auto de infração e chegar até a residência do condutor infrator. A outra via deverá ser entregue ao condutor, ok? Quando a autuação for com abordagem, com retenção. Mesmo que ele se recuse de assinar. Tem que ser entregue para ele, hein? Assim, pessoal, finalizando esse bloco, né, do CTB, todos os blocos de CTB, deixar aqui bastante claro que é fundamental a leitura, a leitura, né, do CTB em todos os seus tópicos. Aqui é um resumo, né, dos tópicos que mais caem dentro de concurso público, tanto para provas de guarda municipal, PRF, entre outros aí, motoristas por todo o país, ok? Gêmeo Luizão aí vem desejando uma boa sorte a todos vocês nesse concurso da guarda municipal e no último encontro, próximo encontro, a gente vai fazer algumas resoluções de exercícios. A partir da matéria aqui já sanada, ok? Abraços, vamos para cima.